Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera vamos fazer a avaliação completa desse Chevrolet Chevette com motor 1.6S gasolina modelo L, esse daqui ano 1993, vou mostrar para vocês aí todas as informações desse carro, hoje ele é uma relíquia, então para você que gosta de acompanhar os carros antigos, está pensando em comprar um Chevette, quer saber mais sobre o veículo, gosta de acompanhar tudo isso, fica no vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora, então bora lá, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se tem passagem para o leilão, débitos, multas, etc, com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto, então bora para o vídeo galera, vamos lá, o Chevette foi lançado em 1973 e completou 50 anos galera em 2023, na data que eu estou gravando o vídeo hoje é ano 2024, ou seja, esse ano de 2024 ele vai completar 51 anos, é um carro que tem uma história bacana pra caramba aqui no Brasil, com mais de 1 milhão e 600 mil unidades vendidas no Brasil, o Chevette foi produzido até dia 12 de novembro de 1993, ou seja, ele ficou 20 anos no mercado brasileiro aqui, certo? e esse aqui que eu apresento para vocês galera, é ano 93, então foi o último ano fabricado do Chevette, tá? eu vou passar para vocês aqui galera, muitas coisas, consumo, desempenho do motor 1.6, vou mostrar todo o interior do carro, mostrar para vocês aí as medidas, comprimento, porta-malas, tudo que você precisa saber sobre ele, para você que curte acompanhar o mercado automotivo, os carros antigos, etc, tá? e galera, foram fabricados diversos modelos do Chevette, um dos modelos era o Junior, com motor 1.0, aquele mais fraquinho, etc, o mais basicão, beleza? depois teve também o SL, um dos modelos que era aquele super luxo, e esse que eu mostro para vocês galera, é o modelo L, que possui o acabamento simples igual do modelo Junior, porém com motor 1.6S, que tem na versão a álcool ou a gasolina, esse que eu mostro para vocês, é na versão gasolina, beleza? e claro galera, tem alguns outros modelos do Chevette, mas o foco hoje vai ser mostrar esse aqui, o Chevette L, vamos começar então, apresentando para vocês aqui galera, a parte da frente do carro, beleza? olha aqui que bacana o para-choque dele, vamos mostrar aqui, começando pelos faróis, a gente tem o farol nessa parte aqui, e as setas na lateral, a gente consegue perceber que ele era dividido, tá galera? não é tudo junto, o farol, aqui ele tem o para-choque na cor do veículo mesmo, na cor prata, aqui embaixo, tá vendo? e tem esse detalhe, nessa parte aqui, em plástico, tá? do para-choque, aí nós temos a grade frontal, toda em plástico, aqui essa parte, e aqui o símbolo da Chevrolet, na cor azul, olha que bacana ó, 1.993, bacana pra caramba! ele possui rodas de ferro, galera, dá uma olhadinha aqui, nas medidas 1.75, 70, aro 13, olha como é que é, aqui a calotinha com o símbolo da Chevrolet, na lateral, de fora a fora galera, ele tem esse friso, certo? e aqui, Chevette L, modelinho do carro, tá? retrovisor dele é na cor preta, não é na cor do veículo, desse lado também nós temos a maçaneta na cor preta, bacana pra caramba, essa calinha aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o interior pra vocês, olha aqui, bacana, a janelinha, e aqui galera, fica localizado o tanque de combustível dele, muita gente não sabe onde que é, olha aqui ó, tanque de combustível do carro, certo? vamos fechar aqui, o tanque dele possui 58 litros, daqui a pouquinho eu vou passar o consumo exato pra vocês aqui, certo? o design desse carro, fala a verdade, dá uma olhada aqui, que carro bonito, né? olha que legal, ele tem o vidro traseiro aqui, ele é um sedã, um sedã compacto, né? digamos assim, da época, olha aí galera, porta-malas, Chevrolet, lanterna traseira, aqui a abertura do porta-malas, iluminação da placa, olha como que era antigamente, desse lado 1.6 barra S, e aqui a lanterna também, e de fora a fora galera, o para-choque igual na frente, tem esse detalhe aqui, certo? e embaixo na cor prata, na cor do veículo mesmo, beleza? dos dois lados galera, ele tem esse detalhezinho, tá vendo? olha que bacana, esse lado não abre, e aquele lado abre pra colocar a gasolina, bem interessante mesmo, esse detalhe do carro, né? esse aqui galera, possui motor 1.6 a gasolina, de 73 cavalos de potência, e um torque de 12,6 kgf, câmbio manual de 5 marchas agora eu vou passar pra vocês as medidas desse carro, pra você ter uma ideia galera, o comprimento dele, da parte de trás até a parte da frente, são 4 metros e 19 entre esses, que é de uma roda até outra roda, 2 metros e 39, já a largura, que é de uma lateral até outra lateral galera, é 1 metro e 57, tá? dá uma olhadinha que legal, a altura dele 1 metro e 32, então ele é bem baixinho, olha que bacana galera, estilo que esse carro tem, bem legal mesmo, né? a altura mínima dele do solo galera, em relação ao solo, dá uma olhadinha aqui, é 14 centímetros só, olha isso, carrinho bem chique, né? e ele bem cuidado galera, muita gente gosta né, pra guardar mesmo, colecionador e tal, compra o carro, pra deixar guardado durante anos tem gente também galera, que compra, pra andar no final de semana, e também tem muita gente que gosta de comprar esse Chevette aqui galera, por um motivo ele é tração traseira, as pessoas compram ele, transforma ele, deixa ele com motor turbo, etc, já faz aquela total transformação pra ficar fazendo drift com o carro, pois ele é tração traseira, tem muita gente que gosta, tá? mas enfim, deixa nos comentários aqui, pra que você teria esse carro? pra deixar guardado na sua casa, como relíquia, deixar valorizando lá, ou então pra você usar no dia a dia, pra transformar deixa nos comentários aqui, o seu peso galera, é de 884 quilos, então não é tão pesadão, carrinho bacana na época ele fez muito sucesso né, durou 20 anos aqui, fez bastante sucesso vou mostrar pra vocês agora galera, o interior dele, mostrar todo o acabamento interno depois eu vou mostrar o porta-malas também, falar o consumo, então fica aí no vídeo pra acompanhar entrando aqui galera, vamos começar mostrando a parte das portas aqui, certo? as portas aqui na lataria mesmo, tá vendo? toda essa parte aqui não tinha borracha na época, nessa parte e tal, acabamento essa parte revestido em couro né, olha aí, puxador aqui, bacana aqui pra gente abrir a porta, travamento das portas, olha que interessante aqui nessa parte a gente tem pra controlar o retrovisor, olha aí que bacana galera aqui pra abrir o vidro, certo? detalhe, no modelo SL, que é o super luxo, a gente consegue fazer essa abertura dos vidros na parte de trás aqui também, porém isso aqui como é a versãozinha um pouquinho inferior com acabamento um pouquinho mais fraco, digamos assim, não vem com essa opção, tá bom? aí aqui a gente tem o som pra abrir os vidros, certo? desse lado aqui nós temos aqui o ajuste do farol, olha que interessante galera como que era na época, já era bem bacana toda essa parte aqui galera, é um plástico galera, que quase imitaria um soft touch mas não é tá, é bem plástico mesmo, olha que legal mas na época o acabamento interessante saída do ar condicionado esse aqui é um radiozinho colocado né galera, não é original, óbvio aqui acendedor, regulagem pra você aumentar aí a saída do ar e aqui galera, pra você, local que você quer do ar aqui ó, olha que interessante, tá vendo? do lado aqui é o pisca alerta, desse lado ó o volante dele galera, olha que interessante buzina, olha como é que é aqui o limpador, a seta desse lado aqui o afogador né esse está com 87 mil quilômetros, tá galera? vou dar uma partida nele agora, pra vocês verem o motor vamos lá que bacana no painel galera, a gente tem a velocidade máxima 180 quilômetros por hora os detalhezinhos aqui da seta, olha que interessante do pisca alerta, bateria, luz do óleo aqui o farol se eu estiver ligado, ó tá vendo? aqui a temperatura do motor e aqui o tanque de combustível galera, olha que bacana pra quem gosta isso aqui, é maravilhoso né olha que sensacional a direção dele não é hidráulica, beleza? aqui a gente tem o câmbio dele manual de cinco marchas desse lado o porta-luvas olha aqui, que interessante na lateral, como que ele é retrovisor quebra-sol e olha aí galera, como que é aqui tem umas luzinhas e olha como que é o teto dele esse aqui tá bem conservado tá galera? tem manual tudo certinho ele tá disponível no momento tá? se você viu o vídeo quiser saber se ele ainda está disponível manda mensagem aqui e fale com algum dos nossos consultores pra ver se ele ainda está disponível beleza? agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás do veículo lembrando galera que esse aqui ó ele está com uma capa tá? então não dá pra me mostrar o banco certinho original mas olha tá vendo? ele tem essa capa pra prevenir e vou mostrar pra vocês agora a parte de trás aqui olha aí que bacana galera a parte de trás do carro certo? aqui é aquela parte do tanque tá vendo como que ele fica? o acabamento aqui na parte de trás que legal galera um carrinho bem interessante pra você comprar fazer um passeiozinho no final de semana pra você que gosta de carro antigo é sensacional mesmo pra fazer aqueles encontros agora eu vou mostrar pra vocês o porta-malas dele dá uma olhadinha aí galera porta-malas de 323 litros cabe bastante coisa olha ele é bem profundo dá uma olhada como que ele é aqui fica do lado o estepe certo? bem interessante olha o acabamento do carro como que ele é olha aí por dentro bem chique né galera? pra quem gosta fica apaixonado em ver esses carros agora vamos falar um pouquinho mais do consumo dele né pessoal o consumo desse carro que tem motor 1.6 gasolina ele faz um consumo na cidade de 10,3 km por litro e na estrada de 13,1 km por litro sua velocidade máxima é de 151 km por hora e faz um 0 a 100 em 14,8 segundos tá galera? lógico não é um carro pra você ver se vai pegar muita velocidade ou então vai fazer de 0 a 100 rápido é um carro pra você aproveitar hoje no final de semana o que eu quero passar aqui essas informações é pra gente imaginar também galera como que era esse carro na época quando ele foi lançado né? devia ser aí muito legal o pessoal comprava ele zero e tal aí devia chamar bastante atenção o Chevette né? olha que bacana lógico esse aqui é o modelo L tinha a versão SL como eu falei que era super luxo mas esse aqui já satisfaz pra caramba a versão L como eu falei galera é aquela versão que você tinha o acabamento um pouquinho inferior igual do Chevette Junior porém com motor já 1.6 ou gasolina ou álcool beleza? olha aí que bacana pessoal essa foi a avaliação se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento aqui que é muito importante pra gente se você quiser falar algo sobre o Chevette deixa nos comentários aqui vamos conversar um pouco mais posso trazer outros vídeos também e é isso beleza? valeu galera e até a próxima